É curtir o verão Vem pagar lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pagar lenha rojão Traz a senha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô Vem fazer o verão Vem pagar lenha rojão